E agora a gente vai fazer um convite bem especial pra você, o seguinte, convidei então o Marcos, que faz parte do clube Estradeiros aqui de motos, enfim, que vai contar um pouquinho mais como que uma ação que vocês vão fazer nos próximos dias, como que as pessoas podem participar, tudo bem? Boa tarde! Tudo bem, Nubê, boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Nós temos um evento no dia 7 de outubro, próximo sábado, que é a segunda edição do Estradeiros Rock Festival. Nós já tivemos essa primeira edição no ano passado, foi um sucesso, queremos repetir. A ideia é que a gente possa proporcionar um ambiente legal, um ambiente pra toda a família. Eu sempre gosto de dizer que não é um ambiente exclusivo para motociclistas, são pra quem, pras pessoas que são adeptos aí a um bom rock and roll, um rock nacional. E vai ter praça de alimentação, a gente tem lá um espaço quiz, enfim, é pra acolher todos aqueles que queiram participar. E claro, como a gente sempre costuma fazer, o Motoclube Estradeiros tem uma tradição, que a gente sempre procura fazer com que os nossos eventos sejam eventos solidários. Então a gente pede aí a doação de um quilo de alimento, que depois vai ser revertido aí pras entidades sociais. E legal essa ação, né Marcos? Porque fica uma coisa, como você falou, pra toda a família e outra via de mão dupla também, mas solidariedade ajuda o próximo também, né? Perfeito. A gente trabalha nesse sistema de solidariedade porque o Motoclube não é uma entidade que visa lucros, né? Então a gente faz todas as promoções com preços acessíveis para as pessoas, com parceria, né? Com as bandas, enfim, todo mundo que participa. Justamente pra que a gente possa atingir um público maior, pra que esse público se sinta acolhido. E claro, quando a gente coloca esse viés da solidariedade, isso tem um que a mais, as pessoas participam. Pra nós também é muito gratificante, porque depois quando a gente vai fazer essa entrega, a gente vê que todo aquele trabalho, ele teve um propósito, e esse propósito, ele aconteceu. Então pra gente é muito gratificante. E conta um pouquinho mais pra gente da história do Motoclube. Como que começou assim? Como que você também foi parar nesse ramo? Olha, o Motoclube Estradeiros existe desde fevereiro de 2009, no dia 14 de fevereiro de 2009. Foi a junção de dois motoclubes, surgiu então o Motoclube Estradeiros. Eu entrei logo no ano seguinte, então eu já tô há um bom tempo lá, sou um dos membros mais antigos. E o Motoclube Estradeiros, desde que a gente iniciou, a gente sempre buscou muito essa integração com a comunidade. Há um certo, eu não chamo de preconceito, mas um certo receio muitas vezes, porque o pessoal é um estilo um pouco mais alternativo, né? Isso muitas vezes causa um certo, um susto às vezes nas pessoas. Então a gente, há muito tempo a gente foi, a gente vem buscando desmistificar essa coisa de que, ah, são os motoqueiros maus. Não, muito pelo contrário. A gente tem um coração bom, a gente gosta de estar sempre ajudando as pessoas. E a gente tem esse intuito, a gente faz várias ações sociais na Páscoa, no Dia das Crianças, no Natal. Então o Motoclube, ele é uma junção de pessoas que gostam de viajar, pessoas que gostam de moto, mas que estão inseridas na comunidade. É o empresário muitas vezes que tá do teu lado, é muitas vezes o funcionário que vai fazer uma manutenção na tua casa, é o senhor que faz a entrega, é o farmacêutico. A gente tem desde empresários a funcionários públicos, todos os tipos de pessoas, né? E a gente conseguiu agregar. E hoje o Motoclube Estradeiros, ano que vem, a gente faz 15 anos de existência. E com a luz do arquiteto do mundo aí, graças a Deus, com muitas histórias boas pra contar. E legal também que a gente pode falar, como você falou, é uma junção de vocês, no caso, que são apaixonados por moto, mas até algumas pessoas que têm essa paixão, mas às vezes ficam com um pouquinho de receio e tal. E fica legal porque vai até vocês pra trocar uma ideia, conversar, conhecer um pouquinho mais desse universo, né? Sim, a nossa sede, ela é um lugar bastante acolhedor. A gente fala que a gente quer, a gente tem uma identidade única, sabe? Então, tudo aquilo que a gente tem em casa, que nos remete às viagens. Então, a gente tem bastante fotos de viagem, a gente tem lá o quadro com cada integrante. Então, cada um que vai lá tem a sua história. E a gente estende aí, obviamente, o convite, né? Pra aqueles que ainda não conheçam, que queiram conhecer a sede do Motoclube Estradeiros. Fica ali as margens da rodovia da 467, próximo ao viaduto, logo na entrada ali da estrada que vai pra Bom Princípio. E é um ambiente acolhedor, a gente sempre fala. Nós não ligamos pra cilindrada da moto, né? O que nos torna uma irmandade é a espiritualidade do motociclismo. É gostar de viagem, é gostar da irmandade. E o motociclismo tem muito disso, né? A gente consegue levar essa mensagem legal pras pessoas e a cada viagem é uma história legal. Então, pra nós é uma satisfação poder reunir todo esse pessoal. Então, eu quero que você refaça o convite, reforça ainda mais pras pessoas, então, participar desse evento de vocês. Legal, pessoal. Então, dia 7 de outubro, no próximo sábado, o Motoclube Estradeiros convida você, a sua família, a todos que gostem aí de rock, gostem de uma boa, uma praça de alimentação, a gente vai ter um pessoal fazendo churrasco, vendendo pastel, vamos ter sorvete, bandas locais, é importante a gente enfatizar que a gente tem parceria. São atrações de peso, nós vamos ter a banda Stone Dogs, a banda Terno de Vidro e o Jobber, que vai fazer a abertura, que é um som mais acústico, né? É um rock nacional, bem acolhedor. E vai ter espaço Kids também, pra você que tem, às vezes, a tua criança, às vezes, acha que pode ser um ambiente de muita aglomeração. Não, não, o nosso espaço é um espaço aberto, vai ser lá no nosso bosque, um ambiente bastante arejado.